Economia com Juliana Rosa Foi muito bom É sempre tenso, televisão acho mais difícil Do que rádio, rádio a gente fica aqui Mais à vontade Mas você está sempre plena Ela está sempre plena E eu que ontem, você não sabe Quer dizer, já sabe talvez Mas ontem, antes de entrar no ar No Jornal da Band O meu ponto chiava O ponto é aquilo que a gente fica Com um equipamento E o diretor fica falando com você Agora, o meu ponto roncava Aí eu antes de entrar no ar A gente não estava no ar ainda Eu falei, o meu ponto está roncando Para pi E pior, uma das Transmissoras aí Passou isso, então ficou circulando O meu palavrão Coisa horrorosa, morri de vergonha Estou com vergonha até hoje, mas não posso deixar de falar E de pedir desculpa também para quem ouviu Um palavrão meu Mas enfim, Juliana Eu falei o negócio do combustível Se você quiser falar sobre isso Eu gostaria de te ouvir Você tem novidades Para falar sobre os dados de comércio Que são muito ruins Mês de junho e tal Mas eu queria te ouvir Tem uma mandracaria Embutida nessas vontades Essa volição governamental De resolver tudo por uma medida provisória Um projeto de lei e tal Quando a gente sabe que não é assim que funciona Eu falei que Tirando o compasso que minha mãe me deu Que fazia espiral e não fazia círculo Fizeram a roda A roda é a roda Não adianta querer fazer de outro jeito Não adianta Não vai fazer o combustível baixar Na mão grande Ou vai Pois é Oi Neg Boa tarde para você Para a Débora Para o Pablo Você que acompanha aqui a gente Olha o que eu sinto muito hoje Muita gente comentando no mercado financeiro Conversando com empresariado E setor produtivo Que o que está atrapalhando muito a economia São esses ruídos políticos A gente tem um grau de imprevisibilidade Que está atrapalhando a recuperação econômica Então a gente vê depois de perder A votação lá do voto impresso no Congresso O presidente hoje já voltou A resolver atacar Criar uma outra celeuma Atacando os governadores Dizendo que o combustível Não é mais barato Porque o ICMS Pesa muito no preço dos combustíveis Bom, mas o governo federal Não fez a reforma tributária Que justamente o objetivo principal Era tentar fazer uma unificação de impostos Onde o principal problema no país É o ICMS Se você vai tentar pagar o ICMS Você tem uma dificuldade enorme De entender o que você tem que pagar Então uma simplificação é urgente Principalmente de ICMS E toda uma mudança de cobrança de impostos Uma discussão que precisa ser feita Onde a gente vai tirar Onde a gente vai botar O governo hoje, o Congresso deve votar A reforma do imposto de renda Que eles estão chamando de reforma tributária Que não é reforma tributária É reforma do imposto de renda E o mercado também está Bastante cauteloso com essa discussão Porque isso, assim Se joga muito para a plateia Que vai fazer algo que é muito bom Mas no fundo Quando você vai olhar Você não está beneficiando A simplificação tributária Que é o que o empresariado hoje mais precisa Mais até do que reduzir a carga Que é alta no Brasil É simplificar Porque se gasta muito tempo Para tentar entender o que você tem que pagar E essa questão do ICMS também O Eneg tem uma coisa interessante Que eu estava conversando hoje Com um analista do mercado O Jason Vieira E ele me falou assim Olha, essa questão dos precatórios Tem muita ação que o governo perde na justiça Por conta da discussão tributária Que é super complexa E que vira uma briga judicial tremenda E ele estava dizendo Com certeza se fizessem a reforma tributária A própria perda de receita do governo Através dos precatórios diminuiria Então você vê que assim Todo mundo que eu converso Tem uma série aqui de questões Para melhorar a economia Mas o governo joga muito para a plateia Como você estava dizendo Faz um discurso populista E no fundo não resolve As questões que precisam ser atacadas Prefere jogar para a plateia Do que resolver a situação Então o que a gente tem hoje É novamente um dólar Que está subindo A bolsa em queda Também por conta de um ambiente Que a gente tem econômico Além de todas essas preocupações De populismo Um dado de vendas do comércio Que foi ruim Se esperava crescimento E as vendas do comércio caíram No mês de junho Depois de dois meses de alta E isso tem a ver com inflação A gente está gastando cada vez mais dinheiro Para pagar a conta de luz Para poder fazer a compra do supermercado Então sobra menos Para poder consumir outras coisas Então a gente vê queda aqui Principalmente de vendas de roupas E calçados Que vinha se recuperando Até queda de alimentação Teve nesse dado do IBGE A gente estava conversando ontem No Jornal da Band O quanto que a inflação Ela está pesando mais Na renda dos mais pobres Porque o que está subindo É justamente coisas básicas Do dia a dia Que é o que mais pesa No orçamento Das famílias de baixa renda Então a gente tem essa questão séria De inflação Que embora a gente tenha Essa questão prejudicando o crescimento Ainda assim O que eu estou recebendo aqui De previsões Tanto da Confederação Nacional do Comércio Quanto aqui de bancos e corretoras Aqui o Banco Goldman Sachs Prevendo que a gente teve Essa queda aí das vendas Mas que a gente ainda tem Uma expectativa favorável para a economia Com o avanço da vacinação Com essa inflação prejudicando Mas estão mantidas ainda As previsões melhores De recuperação econômica E para os próximos meses Agora Perdão, perdão Continua Não, não Eu estou falando pelos cotovelos Mas até né Mas cedo a gente conversava Com o presidente da Brás Da Associação dos Shoppings E ele falava dessa Que você trouxe os dados Júlio do IBGE É de junho A gente deve ter mais para frente A repercussão já do mês de agosto Agora com o dia dos pais E como o Pablo ressaltava A tendência agora para esse segundo semestre Tem dia das crianças Tem Natal que movimenta também Mas isso já falando para o fim do ano Mas esses dados de agosto Podem trazer uma melhora aí no comércio Talvez né Sim, com certeza O meu ponto é o seguinte Sem renda E é isso que eu acho que está segurando E é resultado da inflação Você tem menos compra Menos compra Você tem menos emprego Aí menos emprego Você tem menos renda E aí Como é que sai dessa cilada Porque Claro Alguns setores E o Glauco O Mai falou O setor de shopping Deve produzir um 2021 Bacana Mas é um setor importante Mas quando você olha o Brasil De uma forma geral Não só pelo comércio Mas de uma maneira geral Essa cilada é complicada Não tem renda Não tem compra Não tem compra Não tem emprego Não tem emprego Não tem renda E aí O que a gente faz? Pois é A gente está entrando Num ciclo vicioso E essa questão do risco fiscal Esse populismo Que a gente está falando Preocupa porque A questão dos precatórios É vista hoje Por grandes analistas Um fundo importante De investimentos Estava lendo hoje No estado de São Paulo O fundo verde Por exemplo Eles fizeram um relatório Dizendo que eles estão Preocupados com uma piora Do gasto público Então o que a gente Está vendo hoje? Uma saída de investidores Estrangeiros do Brasil O pessoal com medo A gente está falando Aqui dentro do Brasil Mas você vê O estrangeiro não é bobo Ele está vendo Que esse discurso Todo da boca para fora Dizendo que não é calote O precatório não é calote Eles falam Pô, esse negócio Está estranho no Brasil Então a gente tem Hoje a política Atrapalhando muito A recuperação econômica A queda da inflação O próprio A própria geração de emprego O Enex A gente vê os estrangeiros Indo embora do Brasil A gente está vendo Uma saída aqui de bolsa Hoje forte E muita gente comentando isso Então assim Não é balela A gente tem dados Mostrando que A incerteza O medo do Brasil Está crescendo E isso obviamente Atrapalha a recuperação Geração de emprego Juliana Rosa Economia A gente volta A conversa amanhã E te vejo hoje No Jornal da Band Vamos lá Para os corredores Entro toda hora A hora que você quiser Valeu A gente se vê mais tarde Obrigado Viu? Beijo Obrigada Beijo